Olá, segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Proélida e vou ficar com vocês durante todo o percurso pedagógico. Certo? Eu vou acompanhar vocês aqui pelo YouTube e vocês vão me acompanhar e a gente vai estudar junto enquanto estivermos com as aulas não presenciadas. Tá bom? Vamos começar a nossa aula? Aulas 7, 15 de abril, terça-feira. Há áreas de hoje matemática e ciências naturais e o tema é o tempo não faz. E vou falar em tempo, como é que está o tempo aí onde você mora? Nublado, ensolarado, chovendo. Aqui, a bola onde eu vou estar, está ensolarado já. Vamos começar a nossa aula com a revisão. Nós estudamos o tempo, que nós dividimos o tempo por horas, minutos e segundos. E esse aparelho lindo chamado relógio marca as horas, os minutos, os segundos. E ele diz para a gente que um dia tem 24 horas. Então, um ponteiro pequeno tem que passar pelo relógio duas vezes. Lembrou? Muito bem. Nós temos um outro instrumento de medidas de tempo, que é o calendário. E esse nós estudamos bem direitinho. O calendário marca os dias, os dias da semana, os meses, os anos, tem os feriados e as datas importantes. Lembrou? Muito bem. Nós também estudamos que os meses tem dias diferentes. Uns tem 30, uns tem 31 e fevereiro tem 28 ou 29 dias. E que a pró trouxe essa dica na aula passada, de contar nos gominhos, nas covinhas da palma da mão. Então, você fechando a mãozinha assim, ó, diz, morrinho para cima, o mês é de 31. Morrinho para baixo, o mês é de 30 ou fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. E nós vamos continuar estudando sobre o tempo. Porque o tempo não para. E como o tempo não para, hoje, qual é a data de hoje? Olha aí no calendário de abril. Diz para a própria Hélida, qual é a data de hoje? Muito bem. Hoje é dia 15. E qual dia da semana nós estamos? Olha aí o dia da semana. Uma quinta-feira. Muito bem. E se hoje é quinta? Ontem, dia 14, foi qual dia da semana? Quarta-feira. Muito bem. E amanhã? Dia 16. Será qual dia da semana? Isso. Sexta-feira. Vocês estão de parabéns. Estou gostando de ver. O tempo não para. Olha para o relógio apressado da Proérida. Girando, girando, girando. Mostra para mim, para você, que o tempo não para. E como você já sabe que o dia tem 24 horas, agora você vai ver em desenho como ele é dividido em três períodos. Olha o que a Proérida trouxe para você. Período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Entendeu? O relógio diz para a gente que um dia tem 24 horas. E essas 24 horas, elas foram divididas nesses três períodos. Para a gente organizar melhor a nossa rotina, para a gente distanciar, para a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Porque como o título diz, o tempo não para. E justamente por ele não parar, é que a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Vamos continuar o nosso conteúdo. Em cada um desses períodos, manhã, tarde e noite, muitas atividades acontecem. A gente não fica parado o dia todo, né? Então, pela manhã e a tarde, geralmente as pessoas trabalham, estudam e realizam suas atividades diárias. Como parceria a casa, ir no mercado, pagar uma conta, ir na lotérica, ir no banco, ir no açougue, ir na escola pegar as atividades dos alunos. É isso aí. A Proleiro. E à noite, geralmente, as pessoas descansam, ficam em casa e vão descansar depois de um dia todo de trabalho ou de tarefas domésticas. Continua com a atenção do abraço, tá bom? Essa aqui é a Olívia. Olívia é minha amiguinha. E eu trouxe a Olívia para mostrar para vocês como é a rotina dela. Como foi que os responsáveis por Olívia e seus pais fizeram para ela aproveitar melhor seu tempo durante o dia. Olha a rotina de Olívia. A rotina de Olívia é a de manhã. Ela acorda, escova os dentes, toma café e faz os tarefas da escola. Isso ela faz de manhã, quando ela acorda. À tarde, que é aquele horário depois que a gente almoça, ela toma banho, ela assiste as aulas no YouTube, aí ela faz um lanche e ela ajuda a sua mamãe. À noite, que é quando o sol já se pôs no horizonte e você começa a ver as estrelas, a lua e fica mais friozinha, sabe? À noite é o período de descanso de Olívia. Olívia, assiste desenho, aí Olívia janta, brinca com o seu irmão e vai dormir. É por isso que as 24 horas do dia foram divididas nesses três períodos. Manhã, tarde e noite. Para a gente poder se organizar melhor. Entendeu para que serve uma rotina? E ela precisa combinar com os períodos do dia? Muito bem. Vamos continuar a nossa aula. Nós ainda podemos organizar e registrar acontecimentos. A gente já viu isso em uma outra aula de matemática, tá bom? Olha só como é que a gente pode organizar. Diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. A prova vai falar de novo o que significa cada um, mas bem pouquinho, porque você já sabe o que foi visto na outra aula. Diariamente, são coisas que acontecem todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Semana, semanalmente, acontece uma vez na semana. Tipo assim, os pais que trabalham a semana toda. Quando é no domingo, ele vai para o campo e joga bola. Então, ele só joga bola no domingo. Então, todo domingo, o pai, o tio, o padrasto, o vizinho, joga bola. Mas somente uma vez na semana. E nesse caso, foi o domingo. Eu tomo um curso no dia de quarta-feira à noite. Então, semanalmente, as minhas quartas-feiras à noite, a Proelida está estudando. Então, todas as quartas, eu tomo um passo à noite. Entendeu? É uma vez na semana e sempre o mesmo dia na semana. Mensalmente, acontece em todos os meses. Assim, a gente usa água e luz na nossa casa, certo? Então, quando a gente usa, a gente recebe a fatura para pagar, né? O boleto de água, o carnê de água, de luz. Então, mensalmente, essa conta chega e mensalmente a gente tem que pagar. Então, os pagamentos das contas, fatura do cartão, de telefone. Essas coisas são mensais. Acontece todo mês. E anualmente, é uma coisa que acontece uma vez no ano. Dica assim, você conhece alguém que faz aniversário duas vezes no ano? Nem eu conheço. A gente só faz aniversário, ó, uma vez no ano. Eu faço aniversário em agosto. Então, esse ano, no mês de agosto, a Pro faz aniversário. Ano que vem, no mês de agosto de novo. Aí eu faço aniversário. Não é assim como o Natal. Natal, a gente só tem uma vez no ano. O dia das mães, a gente só tem uma vez no ano. O dia dos pais. Dia das crianças. O dia da independência do Brasil. Essas datas são datas que só são vistos e comemoradas uma vez a cada ano. Vamos ver com os exemplos. O primeiro desenho, Joaquim está tomando banho. A gente toma banho diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Pensa aí. A gente toma banho quando? Isso mesmo. A gente toma banho diariamente. Aquilo que a gente pratica todos os dias é chamado de diariamente. E na feirinha? Na feirinha do Tompa, da Estação Nova, da Cidade Nova. As feiras que a gente vai encontrar frutas e verduras. A gente vai todos os dias e a gente vai uma vez por semana. Eu só fico no dia de domingo, que é o dia que eu posso ir. Então, para a Proélida e para muitas outras pessoas, é semanalmente. Entendeu a diferença? Vamos continuar. Sadinha da senhora. Dinheiro foi embora. Ela fez alguma coisa e levou o dinheiro dela. O que foi que aconteceu? Ela pagou as suas contas. E a gente paga essas contas só. Isso mesmo. Mensalmente. Muito bem. E esse lindo bolo de aniversário. A gente comemora o aniversário. Todos os dias. Uma vez por semana. Uma vez por mês. Ou uma vez por ano. Muito bem. E se a gente comemora uma vez por ano. O aniversário é anualmente. Viu como é fácil? Vamos continuar. O tempo não para. E nós crescemos juntos com o passar do tempo. Olha aí esse menininho. Vou botar o nome dele de Manuel. Manuel. Passou por todas essas fases aí. Manuel. Bebezinho. Andando. Já maiorzinho querendo correr. Mais ou menos aí com 7, 8 anos. E deve ali no último estar com 12. O tempo não para. E a gente pode ver isso com o nosso crescimento. Nós não somos do mesmo tamanho de quando a mamãe teve a gente. A linha do tempo de uma pessoa. A linha do tempo. Ela registra tudo o que acontece na nossa vida. Na hora que a gente nasce. Até a gente ficar bem velhinho. O primeiro dente. O primeiro passo. O nascimento. 10 anos. Primeiro dia da escola. Ô, Pró. Por que a senhora não colocou uma data nos quadradinhos embaixo da linha? Porque é assim. Cada pessoa tem a sua própria linha do tempo. A minha linha do tempo não é igual a de ninguém. Nem mesmo a da minha irmã. A minha linha do tempo fala de mim. Do dia que eu nasci. De quando o meu primeiro dente nasceu. De quando eu andei sozinha pela primeira vez. De quando eu caí de bicicleta. De quando eu fui pra escola pela primeira vez. Quando eu mudei o dente da frente e fiquei banguela. Porque todo mundo na vida fica banguela na frente. Sabe? As pessoas ficam com vergonha. Mas todo mundo já teve a janelinha. De quando eu fui pra escola maior. E eu fiquei muito assustada. Quando eu saí da escola pequena. E eu fui pra escola grande. Eu fiquei tão assustada. Que eu fiquei com medo de ir pra escola. E aí eu fui crescendo. E a minha linha do tempo cresceu junto comigo. Aí na minha linha do tempo já tem o dia que as minhas filhas nasceram. O dia que eu ganhei meu cachorrinho. Sabe? A minha linha do tempo só fala de mim. E a sua linha do tempo fala somente de você. Por isso que a linha do tempo é tão especial. Porque ela fala da gente. Por isso que ninguém tem uma igual a sua. Quando construímos a nossa linha do tempo. Percebemos o quanto crescemos. E vimos toda essa mudança que o nosso corpo passou. Para José e Marta. Eles desde bebê até ficar grandinhos. Mudou os dentes. Os braços e as pernas cresceram. Até o cabelo cresceu. Sabe? A gente também muda com o passar do tempo. E essas mudanças são muito importantes. Por isso que a gente precisa valorizar o nosso tempo. O tempo que a gente tem para a gente. O tempo que a gente tem com a família. O tempo que a gente tem com os amigos. Porque o tempo passa rápido demais. E às vezes a gente nem aproveita ele. E nem registra. Certo? Na minha família a gente tem o costume de registrar a altura das crianças. Chega na porta da cozinha. Bota a criança em pé e marca assim com o lado. A parede da casa da minha avó é marcada até em cima. Então, isso é registro. Essas coisas são importantes para lembrar a gente que a gente cresce junto com o tempo. Além do tempo que demonstra todas as transformações que cada pessoa passa desde que nasce até ficar bem velhinha. É preciso ter um documento que comprova que a gente nasceu. Tudo que diz respeito a gente, quando nascemos, está escrito nele. O dia que nascemos, quanto a gente pesou, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos. O nome do pai e da mãe, até o nome dos avós. Tudo da gente está nesse documento. E a gente carrega ele por muito tempo na nossa vida. Esse documento é muito importante. Você sabe que documento é esse? Sabe, né? Muito bem. É a nossa certidão de nascimento. Cada um de nós tem uma certidão dessa. Coloca o nome da gente completo. O dia, o mês e o ano que a gente nascer. A hora que a gente nascer. O município e a federação. A federação é o estado. Coloca todos os nossos dados. Ainda coloca o hospital que a gente nasceu. Qual é o nosso sexo. Se a gente nasceu menino, se a gente nasceu menina. Então, tudo. E ainda tem um lugar para observações gerais. E quando a criança nasce com um sinal especial. Assim, tipo uma manchinha no rosto. Sardinhas. Uma manchinha na pele. Vai também no registro. Que é para dizer que aquela pessoa é única. Entendeu? A nossa certidão de nascimento. A nossa linha do tempo. Falam da gente. Tudo sobre a gente. A linha do tempo. Qualquer pessoa pode construir. Mas a certidão de nascimento é um documento oficial. Se você repara bem. Esse desenhozinho bem colorido. Que tem lá em cima. O nome certidão de nascimento. Ele é do órgão competente. Ele é do nosso país. Do órgão federal. Que fala bem assim. República Federativa do Brasil. Registro das Pessoas Naturais. Todo brasileiro. Ao nascer. Recebe a sua certidão de nascimento. E nos outros países. É da mesma forma. Porque toda pessoa que nasce. Tem direito. Ao seu nome. Entendeu? Por isso que é registrado. Num documento. Em outra coisa. Esse documento. Ele é muito especial. E ele não pode sofrer razões. Por isso. Na sua atividade. Que a prova vai explicar agora. A gente vai usar essa certidão. Mas você não vai usar sozinho. Promete? Muito bem. Vamos entender a nossa atividade. Primeira de tudo. O cabra sabe. Tenha de certinho. O nome da escola. O seu nome. O nome do seu professor. Da sua professora. E agora. Que você já sabe. O tanto que é importante ter o nome. Você agora vai caprichar no seu nome. No nome da sua escola. E no nome dos seus professores. Não é verdade? Isso aí. Tudo com letra maiúscula. Porque no nome de pessoas. A gente escreve com letra maiúscula. A sua turma. E a data de hoje. E nós vamos agora entender a atividade. Atividade de matemática e ciência da natureza. Quinta-feira. dia 5 de abril de 2021. O tempo não para. E para lembrar do tempo. Olha o relógio despertador. Fecha o tempo. Conversa com a sua família. Sobre alguns momentos importantes. Que aconteceram com você. Com você. Desde quando nasceu. Desenhe. E escreva. Em sua linha do tempo. Ah, Pró. Mas aí não está uma linha. Não. Aí não está uma linha. Aí tem um quadrado. Dividido. Tipo uma história em quadrinhos. Você vai contar para mim. sobre a sua vida. Nesses quadradinhos. Mas é uma linha do tempo sim. Presta atenção. O primeiro quadradinho. Você vai desenhar e escrever. Algo que aconteceu com você. Quando você era um bebê. Do lado. Você vai escrever e desenhar. O que aconteceu quando você tinha. Dois anos. O terceiro quadradinho. Quando você completou. Cinco anos. E o último quadradinho. Você vai escrever e desenhar. Algo que aconteceu com você. Ultimamente. Você. Qual a idade que você tem. Viu que também é uma linha do tempo. Só que é uma linha do tempo. No formato de história em quadrinhos. Vamos continuar. Ainda na atividade. Vamos falar mais sobre você. Em que ano você nasceu? Se você tiver. A carteira de identidade. Lá também vai ser. Certo? Mas hoje. A gente já trabalhou. A carteira de identidade. Em uma outra aula. Hoje a gente vai trabalhar. A certidão de nascimento. Nosso registro. Do nascimento. Então. Em que ano você nasceu? Você lembra qual ano em que você nasceu? Quantos anos se passaram? Do ano que você nasceu. Até 2021. É. Vai fazer uma pontinha aí. Quem sabe você não acerta assim. De primeira. Né? E agora. Na questão número 2. É aquilo que a Proelda explicou no instante. Diariamente. Semanalmente. Mensalmente. E anualmente. Você vai organizar as atividades nos pagos. Correspondentes ao tempo de acontecimento. As férias da escola serão em janeiro. As férias a gente tem todos os dias. Toda semana. Todo mês. Ou a todo ano. Entendeu como vai ser a tarefinha? Aí você vai colocar. Todos os domingos eu vou à feira com a minha mãe. Faço atividades da escola de segunda a sexta-feira. Ó. De segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Entendeu? Muito bem. A Copa do Mundo acontece de quatro em quatro anos. Escovo os dentes após o almoço. Essas atividades você vai colocar nos quadradinhos bem pertinhos. Diariamente. Lembra que é todo dia. Semanalmente. Uma vez por semana. Mensalmente. Uma vez por mês. E anualmente. Uma vez por ano. Outra coisa. Essa atividade é a nossa atividade complementada às aulas não presenciais. que a Proelos explica aqui pelo canal do YouTube. Não esqueça de fazer todas as atividades que a sua professora ou seu professor encaminhar para você. Isso faz parte do nosso percurso. E você precisa aprender mais e ficar mais esperto do que você já é. Combinado? Muito bem. Vamos continuar. A certidão de nascimento é um documento muito importante. E não pode sofrer nenhuma rasura. Proelida, o que é rasura? É tipo assim. Você pegar com a mão suja de biscoito de café. Você pegar com a mão molhada. Vai danificar o papel. E é um documento muito importante. Não pode riscar de caneta. Não pode riscar de lápis. Então, nessa atividade, você vai prometer pra prazer. E você só vai fazer com um adulto pertinho de você. Ok? Muito bem. E depois, vocês vão assistir um vídeo que os seus professores disponibilizaram para vocês. Nos grupos. Certo? Então, vai fazer essa atividade com a certidão de nascimento, com a ajuda de um adulto. E depois, você e sua família, ou a pessoa que ajudou você com a atividade, vai assistir ao vídeo. E o vídeo é muito bonito. Muitos beijos pra você. E até a próxima aula. Tchau.